Se você estava interessado em uma pessoa, você queria logo ter o retrato. Você pediu o retrato, já era uma... Naquele tempo tinha uma coisa assim, pedir para falar com... Agora acho que ninguém pede, já vai falando direto, né? Mas naquele tempo você pediu para... Quem quer pedir para falar com você, quer dizer, já estava querendo namorar, né? E o segundo passo era conseguir um retratinho. Mas quando havia o rompimento, você tinha a destruição do retrato. Tinha que devolver o retrato, ou muitas vezes você destruiu o retrato. E é muito interessante que uma vez, dando uma aula sobre fotografia, retrato fotográfico, teve uma menina que falou assim, não, a minha irmã é um horror, porque quando ela dá um gelo, você sabe que tem aquela coisa de botar o retrato na boca do sapo, costurar, enterrar no encruzilhado do cemitério, mas ela não era tão drástica, essa irmã dela. Mas quando ela dava um gelo na morada, ela botava as fotos num tipo desses hip-pack, dentro do congelador. Então ela falou, você queria pegar um gelo, coisa daquela porcaria de retrato ali. Aí ele, não, porcaria entre aspas, né? O comentário dela. Eu falei, é uma coisa bizarra, mas realmente aí você vê que era uma maneira... Existe um investimento nos objetos, né? Um investimento emocional. E tudo isso é a base do Museu da Inocência, né? Mas aí vou dar algumas coisas mais concretas, assim, para vocês se situarem de uma maneira mais cronológica, vamos dizer assim. O Museu da Inocência, ele foi criado pelo Rampamuk, que é um escritor ganhador do Prêmio Nobel e que tem pelo menos seis livros publicados aqui no Brasil, todos com boas traduções, porque é da Companhia das Letras, né? Eu trabalho na editora rouca, até falei, não posso falar que o patrônico está fazendo propaganda do concorrente, mas vale a pena, né? Tudo da companhia, tudo muito bem feito e tudo. E então é fácil você, menos esse, porque está fora de catálogo, né? É fácil você ter contato com o Pamuk, dando um Google e o Museu da Inocência também, vocês têm material na rede. Depois, depois, tenho certeza que alguns vão ter vontade de visitar com mais vagar, né? Mas ele, só assim, para situar no tempo e no espaço, ele fica em Istambul, não é? E Istambul, já vou confessando logo, eu não fui nem ao museu nem a Istambul, o que eu acho mais interessante, né? Porque se eu tivesse ido, seria fácil. O negócio é você amar a coisa sem conhecer, né? Esse é o, eu acho, o primeiro indício de amor verdadeiro, não é verdade? Então, o museu foi inaugurado em 27 de abril de 2012. E, dois anos depois, no ano passado, a Ceda estava lembrando, ele ganhou um prêmio já, entre, eu acho que foram 27 países, né? Que votaram esse prêmio do melhor museu europeu, assim. Porque, realmente, é um museu sui generis, né? Já que, não só, voltando a essa denominação de museu casa, né? Não só, ele não era uma casa do Pamuk, ele nunca morou ali, nem era a casa de um personagem, porque os personagens são, de fato, ficcionais, né? Embora exista uma coisa muito interessante no livro, que é o fato de que o Rampamuk está dentro do livro. Ele é contratado pelo Kemal Bey, que é o personagem principal. A altura estando, ele é contratado com esse nome, o Rampamuk, para escrever essa história dessa paixão, desse amor e tudo. E há um certo problema entre ele, isso é muito interessante, né? Porque ele, como personagem, tem problema com o protagonista, que fica meio enciumado das relações dele com a Fussum, que é a heroína, né? Acha que o Pamuk, também, vamos dizer, arrastando a asa para Fussum, e, além do que, não está achando ele muito eficiente, porque ele é desobediente, ele quer contar a história de um jeito e o Pamuk se revela, né? Tenta dar uma outra versão. Isso é muito interessante, muito moderno, porque é o que, hoje em dia, você está chamando de autoficção, né? Que não é, propriamente, um relato autobiográfico, né? Quando você cria uma ficção a partir da sua própria biografia. Mas não quer dizer que exista, assim, tudo seja ficcional, nem tudo é verdadeiro. Mas você meio que se insere como personagem. Até a título de curiosidade, a gente lançou agora lá pela Rô, um livro chamado Brochadas, né? Um título, assim, bastante direto, causou um certo problema, porque o nosso patrão, Paulo Rô, achou de mau gosto essa coisa horrível, né? Brochadas, achou um negócio meio vulgar, mas, no final, acabou ganhando, na votação, o título Brochadas. Mas o interessante é que o Jacques, Jacques, como a gente fala, seria Jacques Fuchs, o autor, que é um grande matemático, que se tornou romancista, mineiro, e ganhou o Prêmio São Paulo, né? Ele se coloca como personagem. Ele é personagem do livro, inclusive em detrimento próprio, porque quem brocha é ele, né? E aí tem a troca de e-mails, às vezes, assim, meio desagradáveis, com as ex-namoradas dele, elas passando uma descompostura nele, dizendo que ele é doente, que ele é absurdo, né? As coisas de casal, assim. Mas o e-mail, é o e-mail dele. Então, se vocês olharem no livro, pegaram o e-mail, passaram o e-mail para o Jacques Fuchs, ele vai responder. Então, isso é uma tendência dessa autoficção. E o pamuque entra ali, não de uma forma tão radical, mas como um elemento estranho ao casal, né? Do que é Malbei e Fussu. E esse livro, ele foi lançado lá em 2008, originalmente em 2008, na Turquia, e aqui no Brasil, a edição primeira, que esperamos tenha outras, é de 2011, pela companhia, né? E o que ele fez? O pamuque, ele já era uma pessoa de certos recursos, ele é bem nascido, vamos chamar assim. E aí, ele também se tornou um autor, mesmo antes do Prêmio Nobel, ele teve, por intermédio da França, porque o turco é uma língua ingrata para a questão editorial, porque pouca gente fala turco, né? Mas ele conseguiu uma repercussão internacional, primeiro através da língua francesa, e depois através da língua inglesa, porque, inclusive, ele é episodicamente professor visitante em universidades americanas, e aquilo irradiou, ele tem livros publicados em mais de 40 países. depois do Prêmio Nobel se tornou, né? Um autor verdadeiramente, assim, internacional. E com esse dinheiro, então, dos direitos autorais, isso é uma alegria, porque ele não precisou de ler Rouanet, nem coisa nenhuma, né? Ele comprou uma casa no bairro, um bairro mais popular, onde moraria essa Fussum, e já vou explicar melhor, né? Comprou a casa e montou o museu todo, pagou tudo e continua pagando até hoje. A arquitetura do museu, os objetos, a museografia, os objetos e a equipe. E hoje em dia, como o museu já deu certo, ele deve ser autossustentável, né? Se bem que você tem uma característica, né? Em todas as edições do mundo inteiro, existe uma entrada, porque ele vai explicar a concepção do museu, eu vou mostrar para vocês, para o Kemal Bey, está explicando para o Rampamuk, do livro, e aí ele fala que vai ter uma entrada, e tem a entrada, e você leva o livro no museu, eles carimbam, você entra de graça no museu. Ou seja, o livro entra no museu, o museu entra no livro, né? E, como ele disse, não foi uma coisa, nada precedeu ao outro. Nem o livro precedeu ao museu, nem o museu precedeu ao livro. Foram feitos concomitantemente. À medida que ele ia escrevendo, ele ia captando objetos que ele usava na narrativa, e que depois entraram no museu. E que são divididos em 83 vitrines. Vocês vejam que um livro, é um livro de torno de 500, 600 páginas, dependendo do idioma, então, um livro alentado, né? E tem 83 partes. E essas 83 partes, elas se traduzem em 83 instalações. Vamos chamar de vitrines, né? 83 ambientações que ele faz, e que você, percorrendo o museu, mesmo sem ler o livro, você já vai ter uma ideia da história. Mas, obviamente, se você ler o livro, você vai ter uma compreensão absoluta, né? Mas as duas coisas dialogam, assim, de uma forma muito profunda. E aqui, então, a primeira coisa, assim, que a gente tem que lembrar, né? É realmente um museu casa como nenhum outro. Ele merece, de fato, né? Mais até do que o jambeiro, como eu falei, essa denominação de museu casa, mas, porque é um museu que é uma casa, mas, ao mesmo tempo, é uma casa imaginária, né? Então, uma coisa, assim, muito incrível, né? Muito única mesmo, que merece a visita de vocês, né? E aqui, então, vou dar... Já tem essa contextualização. Outras coisas eu vou falar no desenvolvimento aqui. Vocês veem que tem algumas anotações aqui, que são de interesse técnico. São as orientações que ele dá para a criação do museu no livro, né? Mas, colocando, assim, um pouco, contextualizando um pouco a história, né? Tem muito a ver... Eu me identifiquei... Eu moro em Niterói, né? Então, é como se eu morasse do outro lado do Estreito de Bósforo, né? Porque ali, na Turquia, você também fica tomando a barca para lá e para cá. E o livro eu lia também, comecei no avião, mas continuava na barca, né? A barca é a minha biblioteca flutuante. Minha e de muitos outros, né? E aí eu vou ali... Então, aquilo já entrava mais ainda na história, porque vocês sabem que a Turquia tem uma situação invulgar, né? Porque ela é metade europeia, metade já está no Oriente, né? E isso dá certas confusões, que eu vou até ter que fazer aqui um parênteses, porque houve nesse questionamento da entrada da comunidade europeia, vocês devem ter acompanhado, porque isso saiu, inclusive, na imprensa, a questão do genocídio dos armênios, que foi... Esse genocídio foi realizado pelos turcos na Primeira Guerra Mundial. Mas existe uma questão semântica aí que é muito interessante. Eles não admitem, não admitem que se use esse termo genocídio. E, inclusive, isso é crime. Você usar crime no qual o Rampamuk foi enquadrado. porque ele também, a vida dele também não foi fácil. Vou ler o artigo aqui da Constituição. Quer ver? É o artigo 301 do Código Penal turco prevê, você, se você falar que é genocídio, porque a história toda é o seguinte, os armênios dizem que foram um milhão e meio de armênios foram exterminados pelos turcos. Os turcos dizem que foram apenas 300 mil. E uma entidade internacional que trata da questão do genocídio, que, curiosamente, também eu via uma palavra criada em 1943, não é? por causa da questão judaica, eles não admitem tratar, massacre, tudo bem, genocídio da cadeia, e porque é considerado um insulto à qualidade do ser turco, isso entre aspas. Então, conforme eles advertem aqui, vem sendo usado para processar escritores proeminentes, que fala sobre o extermínio em massa dos armênios. E isso, o Pamuk acabou enquadrado nesse caso, só que, pelo fato dele ser prêmio Nobel, não conseguiram, ele foi condenado e tudo, foi julgado, recorreu, foi condenado à cadeia. Mas tinha um outro nome, vocês me desculpem, que é com a H-R-A-N-T, Randy Dink, que era um jornalista, foi assassinado em 2007 por causa da mesma questão, de ele afirmar num jornal dele que ele tinha, que ele é um armênio turco, então, ele tinha um jornal que trata dessas questões, ele foi assassinado por um adolescente ultranacionalista chamado Ogum, olha que interessante, Ogum Samastia, porque, no caso, isso incomoda demais a eles, não pode falar que é, eu acho que 300 mil pessoas já dá para ser um genocídio, né, mas, bom, isso é uma coisa que lá é uma questão, já se passou um século, mas é uma questão ainda em aberto, dolorosa, e que entra em discussão na comunidade europeia, e tudo isso, porque, inclusive, causou problema, não sei se vocês acompanharam, com o Papa Francisco, porque o Papa qualificou de genocídio, eles acharam absurdos, que o Papa não tinha que se meter nessa história, e que não tinha competência para opinar, papapá, mas, se ele fosse turco, certamente, ele, como o Rampamuk, seria enquadrado, e o Pamuk, o que aconteceu? Ele, apesar de ter as portas abertas em vários países, no mínimo, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, países que ele teve uma relação maior, e até com a Índia, porque, hoje, em segundas núpcias, ele é casado com uma indiana. Ele se recusa, ele quer morar, passa temporadas no exterior, lecionando e tudo, mas ele quer morar na Turquia, mas foi, durante muito tempo, obrigado a andar com a guarda-costas e tudo por causa disso. e isso tudo aqui tem a ver, então, com esse contexto do livro, que o Kemal, bem, o personagem principal, é uma pessoa que tem, assim, um perfil semelhante ao do Pamuk, que, curiosamente, foi uma pessoa que, ele, de início, queria ser arquiteto, são dados interessantes, porque, na verdade, ele foi o idealizador, o curador e também o arquiteto desse museu, pelo menos em termos de concepção, assim, alguém teve que fazer os cálculos, mas ele abandonou e, como ele tinha, justamente, uma situação de classe média alta, ele pôde se dedicar à escrita, ele nunca teve uma, olha que beleza, isso que é bom, nunca teve uma profissão outra a não ser a de escritor, porque ele deu certo de imediato, assim, e, então, ele passou a vida inteira escrevendo. E esse ambiente dessa classe média alta turca em Istambul, na década de 70, porque o livro se passa entre 1975 e o ano 2000, é muito semelhante ao nosso ambiente mental, também, dos anos 60 e 70, porque aqui a gente estava naquele momento da ditadura, e isso é uma coisa interessante, porque até essa questão, vejo como, às vezes, a pessoa fica assim, ah, eles ficam falando de genocídio, mas nós também temos a mesma questão, agora você não pode mais falar em ditadura militar, é ditadura civil e militar, o que eu acho bobagem, porque toda ditadura tem o civil por trás, mas quem exercia o poder, a presidência da república, controlava, né, todos os ministérios, tudo isso, eram os militares, então fica muito mais fácil você designar da ditadura militar, mas você vê como essas questões, muitas vezes, a gente se perde em questões, assim, semânticas, né, de etimologia, e deixa de lado outras mais profundas, que é justamente a punição, ou a prescrição, ou a anistia, foi certo, não foi certo, tem que tirar os esqueletos do armário, não fomos adiante, como foi na Argentina, né, tem questões mais complexas do que simplesmente a terminologia, se é civil, militar ou militar, mas existe isso aqui, e o ambiente era muito semelhante, então, ele era uma pessoa abastada, o personagem, que é Malbei, e que tem um casamento acertado, a vida dele está toda certinha, assim, ele tem, mora bem, tem uma namorada lindíssima, cosmopolita, que passa férias na França, ele mesmo também viaja no exterior e tudo isso, e aí, ele repara, olha como o amor é perigoso, às vezes, né, ele vai, ele está andando com ela, dando um passeio, e ele repara que ela gosta de uma bolsa numa boutique, na vitrine de uma boutique, e então, ainda, perfeitamente apaixonado, né, ele volta lá, olha que gracinha, né, ele volta lá, como se diz agora, que fofo, né, ele volta lá para comprar a bolsa, carerma, a bolsa carerma, vamos chamar de Louis Vuitton, aqui, que a gente gosta de Louis Vuitton, se bem, como diria a Marta Suplicy, Louis Vuitton não é nada, o negócio é Hermès, mas, vamos dizer, seria uma bolsa Hermès ou Louis Vuitton, ou o que valha, né, e ele compra aquela bolsa, ele acha caro, não sei o que, e ele vê a moça, tem alguma, alguma estranheza, assim, com a moça que está vendendo a bolsa, muito bonito, uma moça linda, assim, geralmente, né, essas atendentes, nessas boutiques de luxo, vão ser muito bem vestidas, porque é quase que um mostruário, né, e ele olha, assim, acha que ela, é, moça interessante, e aí, ela, é, não vou dar muito detalhe para não estragar o negócio, o prazer da história, mas, essa informação tem que ser dada, era uma prima dele, a Fussum, uma prima pobre, lembra aquele personagem do Primo Rico, Primo Pobre, né, que era muito engraçado, que tinha na televisão, a gente tem sempre um primo pobre, ou então nós somos o primo pobre do outro, né, no meu caso, por exemplo, não tem primo pobre, eu sou o primo pobre, mas, essa categoria do primo pobre, primo rico, todo mundo identifica, né, e ela, como ela era mais nova, magrinha, né, você, quando é jovem, você nunca olha, lembra da escola, vocês estão pertinho da escola, eu já estou longe, né, mas na escola, você nunca olha, você está na quarta, nem sei mais agora como é que é, você nunca olha para as pessoas que estão no segundo, né, você olha para cima, porque você, acha, né, aqui, garotão, lá do científico, você está no ginásio, desculpa a terminologia, é, quase que oitocentista, né, é, mas você olha para cima, e não olha, não dá muita atenção para quem está abaixo, então, aquela, aquela menina magricela, que ia de vez em quando na casa dele, e para ele era apenas uma menina, ele nunca, ele nunca teve nada, assim, nenhum interesse, nem, absolutamente, não anotou, mas ela não, porque ela está no olhar inverso, e vê o primo rico, bonito, alto, assim, moderno, né, desde pequena, ela, ela já achava aquele primo interessante, né, e aí, o que acontece, por intermédio dessa questão da bolsa, eles se reencontram, mas ficou por aí, aí, ela, ele vai, né, dar a bolsa para, para a namorada dele, e, ela, ela fala, ele tem uma, uma grande decepção, porque a bolsa é falsa, a bolsa é falsa, e aí, é, ele fica assim, vexado, não sei o que, vai devolver a bolsa, quando ele vai devolver a bolsa, é, tem aquele mal-estar, porque a menina não tem culpa de nada, né, e tudo, e, é, no final das contas, ela chora, não sei o que, aquele negócio, consolar, e, bom, danou-se, né, eles se apaixonam, porque tem duas situações, praticamente, que não dá para não se apaixonar, é quando choram, então, quando está saindo do banho, a mulher está saindo do banho, cabelo molhado, assim, cheirosa, e coisa, né, então, você, você olha, assim, geralmente, isso eu estou falando, porque eu estava no Museu da Inconfidência, duas semanas, e estava um motorista lá, aí saiu uma, portuguesa, depois eu ia saber que era portuguesa, né, a portuguesa saiu do banheiro, porque aquilo lá tudo é muito deficiente, né, com o cabelo molhado, assim, coisa, parecia uma cena de filme, parecia que ela estava vindo, eu não vi nada disso, tudo isso é o relato dele, ele já dava meio para romancista, aí eu falei, bom, realmente, você tem que, não tem jeito, né, numa situação dessa, tem que se apaixonar, né, e chorando também vem aquela coisa, ele consolar, aquele mal-estar, aquela culpa dele, tudo isso, e eles se apaixonam. Bom, aí entra o grande problema, que é muito semelhante à nossa realidade aqui, porque existe uma similitude muito grande da sociedade, que lá era uma sociedade forte também, né, depois do fim, a consolidação da Turquia, né, depois do fim do Império Otomano, então, é, vamos dizer assim, não é, eles não consideram uma ditadura, mas é um governo forte, né, então, tem esse, essas pessoas que visejam, economicamente, como o pai dele, no personagem, construção, comércio, tudo, como teve aqui, né, também, e, é, você tem, então, uma moral, uma moral muito rígida, mas, ao mesmo tempo, essa moral é flexível, ou seja, se você tem muito dinheiro, e você já está noivo, como no caso dele, e o casal cosmopolita, então, ele já transava com, com a namorada, né, mas transava, porque aqui, não, virou noivo, é uma, aliás, eu acho que um negócio de noivado, só serve para isso, né, para liberar, né, o acesso, assim, a noiva, não sei, não vejo outra utilidade prática, para o negócio de noivado, mas, é uma, 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 acordo social, né, mais, você tem que casar, você tem que, lembrando, nós estamos lá em 75, você tem que casar, então, aquilo ali, é um adianto, vamos dizer assim, é, uma amostra grátis, um test drive, né, mas, com a opção de, de finalização, da história, e aí, a sociedade fecha os olhos, né, mas, o que que acontece, essa é a tragédia toda, ele não consegue resistir, e ela, não vou dar detalhes, mais uma vez, para não estragar, a Fussum, acaba cedendo, então, a Fussum se torna amante dele, no que acontece isso, ela está totalmente arruinada, porque a mulher, tinha que casar virgem, ela era pobre, ela tinha que casar virgem, não existia esse acordo, para o pobre, né, esse acordo, era só para, as classes abastadas, e aí, a vida dela, está destruída, mas, por amor, ela, na hora, ela nos, no raciocínio, né, e eles vão, num apartamento, a garçonner deles, é um apartamento, que a mãe tinha, para guardar, coisas, assim, né, então, eles tinham esse local fácil, porque você também, não podia ir num hotel, não existia essa estrutura, de motel, aqui, que nessa época, também não existe, é justamente no final, no final não, é nos anos 70, que aqui começa a ter essa, essa indústria do motel, não é verdade? Que você faz motel, para tudo quanto é lado, na periferia das cidades, assim, tudo, uma praia mais distante, tudo, mas naquele momento, lá não existia essa, essa possibilidade, possibilidade, mas eles tinham esse apartamento, tudo isso tem a ver com a história. Aí, esse fica lá, vamos chamar, ou uma garçonner, ou então, um midamur, né, e se encontram por ali, e aí, tudo começa a desandar, porque, ao mesmo tempo, está o casamento sendo preparado, tem, inclusive, uma festa, né, onde ela vai, com a mãe dela, Fussum, né, e tudo, então, aquilo ali, é uma, vai criando situações dramáticas, é, muito interessantes, muito bem resolvidas, mas aí, chegamos ao, não vou falar mais nada, para não estragar, mas, tinha que fazer esse preâmbulo, tudo, para chegar, no objeto, o que que acontece? Ele começa, aí, frequentar a casa dos tios, que nunca tinham ido antes, o pobre que vai na casa do rico, né, então, a tia, é, Nessib, e o tio, Tarik Bey, esse Bey, todo mundo é Bey, porque esse Bey é uma fórmula, tipo, o San no Japão, né, é uma fórmula de respeito, assim, então, o tio Tarik Bey, ele vai, começa a frequentar a casa, mas, para estar perto da Fussum, só que, em casa, a Fussum não dá bola nenhuma para ele, nem, nem chega perto dele, porque ela, ela tem, as coisas muito bem, é, resolvidas na cabeça, e ela não, não quer, namorico, beijinho, trás de porta, nada disso na casa não, e ele fica lá, vendo televisão, com o tio, tomando café, não sei o que, pá, 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 aí, tem umas coisas, que vocês vão ver, que eu tenho certeza, que vocês vão ler o livro, porque é daqueles que é impossível não ler, é, que é muito parecida, com aqui, é, agora, infelizmente, está acabando isso, porque, com as coisas fininhas, a TV fininha, antigamente, a TV era um móvel, que você botava um paninho, lembra, um crochêzinho, assim, e um vazinho, tinha um vazinho de flores, ou tinha, no caso dele, que era muito engraçado, um cachorrinho, uns cachorrinhos de louça, lembra, tinha uma mania de cachorrinho, cachorrinho, ou passarinho de louça, assim como tinha o papagaio, o pinguim de geladeira, né, essas coisas, isso na televisão tinha sim, e o café, aí, eles fumam, o turco fuma até hoje, né, não é, o fumo turco é famoso, né, e lá não tem esse negócio de lei, de não fumar, não quer fumar, não vai na Turquia, né, não tem problema nenhum, você pode fumar na França, na Rússia, é, não fumar, né, mas não porque você tem que fumar de qualquer jeito, e eles fumavam, aí o que que ele faz, olha que prova de amor, ele vai guardando as guimbas de cigarro dela, com a marca de batom, não é, não é, fofa, não é, vai guardando, mas vai guardando, assim, cinco mil, vocês vão ver, cinco mil, não é, uma assim, aí, toma o café, ele vai, puxa, rouba a xícara, entendendo, só que eles estão percebendo aquele, né, os tis também, primeiro que não tem, né, tanta coisa para ser roubada, assim, e aí ele, ele rouba o cachorrinho, mas dá outro, ele fala, e aí, cadê o cachorrinho, não sei o que, eu trouxe outro aqui, não sei o que, dei foto, então ele vai, ele vai, rouba um brinco, ela deixa o brinco no banheiro, e pá, rouba um, mas deixa o outro, né, um brinco só do par, né, e vai assim fazendo esses pequenos furtos, que ele leva para o apartamento, porque aí, ele, a coisa já meio que se rompe, né, ou se instaura de uma outra, um outro tipo de relacionamento, que é esse assim, meio sublimado, onde já não tem sexo, né, tem uma coisa que, não é, não é uma relação, baseada no sexo, mas também não é um namoro, porque ela não pode pegar na mão, essa coisa toda, mas é uma espécie de namoro, né, e, e ele rompe, isso tem um escândalo, claro, porque as pessoas, acabam descobrindo, né, esse negócio de trair, quem, dizem que todo mundo trai, né, é, aqui no Brasil, não sei se vocês têm informação, na pesquisa do IBGE, qual é a mulher que mais trai, em termos estaduais, vocês sabem, vou até botar uma água aqui, para não, não, para vocês pensarem, vão pensando, dá um chute, que esse é fácil, qual é a mulher, que mais trai no Brasil, em termos estaduais, e qual é o homem, que mais trai no Brasil, é, em termos estaduais, alguém se arrisca, não, então, simplificando, porque isso está no IBGE, pode verificar, é a carioca, que mais trai, e, quem mais trai, é o baiano, logicamente, os baianos, estão pegando as cariocas, é uma, é uma relação, de causa e efeito, e você vê, essa coisa de abadá, esse negócio todo, né, tem, tem a ver, né, mas aí, em cima de todas essas, né, imposturas sociais, a namorada rompe, vai embora, e aí, existe uma coisa muito interessante, que é o seguinte, ao lado da história de amor, tem uma história política, porque a política interfere o tempo inteiro, né, essa questão da classe social, obviamente, tem a ver com a política, tem uma questão geográfica, como essa que eu falei, de Rio e Niterói, porque os bairros, vocês, estão pensados em fazer estudo sobre, né, o urbano, cada bairro tem, tem sua personalidade, cada bairro tem sua valoração, na cabeça das pessoas, que não é um valor só econômico, né, tem um valor, assim, de características, né, o Tijucano é assim, o Niteroense é assado, o sujeito da Zona Sul é isso, o sujeito da Barra da Tijuca, nem sei porque, é muito longe, já não sei mais como é que é o sujeito da Barra da Tijuca, dizem que é meio paulista, né, outros dizem que seria como Miami, porque tem até a Estátua da Liberdade, na entrada lá, e tudo isso, ou seja, cada bairro vai implicando com o outro, não é, são características que um vai, existe essa implicância que se traduz até no uso do espaço, porque na praia, a praia é falsamente democrática, né, a praia tem seus, assim, seus territórios, às vezes, demarcados com a bandeira do arco-íris, né, da liberdade sexual, às vezes está demarcado claramente, às vezes não, está no posto 8, posto 9, já é uma outra coisa, ou seja, a cidade tem essas fronteiras invisíveis, e aqui também, e essas fronteiras invisíveis, elas se traduzem em comportamentos que são aceitáveis, de um lado da fronteira, e não aceitáveis do outro lado da fronteira. aí ele vai, então, pegando todo esse, vai constituindo esse museu, primeiro de uma forma, assim, espontânea, e refletida, né, que é esse roubo, tomou café, roubou a xícara, não tinha isso em mente, mas depois que acontece, tem um desfecho, eu falei que é trágico, a história de amor tem que ser forçosamente trágica, né, para render, 600 páginas, e aí ele decide fazer o museu. Então, eu vou ler aqui, é, um determinado trecho, que é muito interessante, que ele, ele fala o seguinte, é, ele está dando a instrução para, a tradução, vou traduzir aqui, é, à medida que for lendo, então, coitado do Pamuk, não é o estilo preminório, né, ele, ele está dando as instruções, para o Rambay, que é o sujeito que vai fazer o museu. Não esqueça, não se esqueça, sobretudo, da lógica do meu museu. É, o conjunto da coleção, cada vitrine, cada peça, isso eu tenho que falar para vocês verem a imagem depois, cada peça tem que ser vista, é, de todos os lados da exposição, parece aquela coisa do panótico de Foucault, né, que você vê todos os pontos, a partir de um ponto, de um mesmo ponto. Assim como todos os objetos, e, portanto, a minha história, né, podem ser apreendidos simultaneamente, de diversos pontos, a partir de diversos pontos de vista, né, é, essa, esse é o maior consolo que existe. nos museus poéticos criados ou fundados sobre uma impulsão do coração e organizados de acordo com uma reflexão rigorosa, faz com que o templo se anule, que realmente tem poucos lugares no mundo, por isso que o museu é tão fascinante, que são fora do fluxo da existência. Os templos, né, as igrejas, de um modo geral, porque a igreja, qualquer um pode entrar, a sinagoga, a mesquita, já tem um acesso mais restrito, mas também é fora do fluxo, as prisões, os hospitais, os museus. basicamente são esses, né, quando você está num hospital, você não sabe que dia é, você, né, você está fora das questões externas, né, e aí, nós, o tempo se anula e nós encontramos a, o consolo, né, porque, não porque estamos em presença de velhos objetos, mas sim em presença de objetos que nós amamos, né, Aí, depois, tem uma outra, é, ah, isso é muito interessante, porque entra na questão, é, fundamental, hoje em dia, que é o, você quer um excesso de visitantes, mas o excesso de visitantes atrapalha a fruição das exposições, né, então ele, ele viaja, como, né, a Cida lembrou, ele sai viajando pelo mundo inteiro para visitar museus, de preferência pequenos museus, museus de artistas, museus de escritores, para se inspirar para o museu dele, então ele, ele cria essa teoria, né, a respeito da museologia e da museografia também, para efeito próprio, né, já que ele é o próprio Necenos, de moda que os visitantes possam viver a experiência e se deixar impregnar tranquilamente pelas sensações que emanam de cada uma das peças expostas, das fotografias dos recantos de Istambul, viu, a questão da fotografia, nos quais a gente se, a gente passeava de mãos dadas, né, e do conjunto da coleção, uma afluência excessiva de visitantes deve ser proscrita, impedida. Eu proíbo que, assim, fiquem nas salas mais de 50 pessoas de cada vez, é o que ele avalia para uma observação correta, né, do museu dele. No ocidente, os museus estão cada vez mais cheios, o Rambay. No domingo, os europeus, todos os europeus vão se, vão passear nos museus, em família, da mesma maneira que a gente ia fazer um passeio de carro à margem do Bósforo, né, ele está contando, né. Eles se, é, se instalam no restaurante do museu para, para comer, rir e conversar, como nós fazíamos à beira d'água, né, devia ter um equivalente dos quiosques, né, lá. Então, ele, ele, é, aí cita Proust, né, dizendo que depois do falecimento da tia dele, os móveis foram, foram doados para uma, uma, foram doados, né, e, e, para instituições, assim, cada vez que ele via um desses móveis descontextualizados, né, do ambiente da tia dele, ele tinha impressão, ele Proust, que os móveis estavam chorando, né, exatamente, é, pela, perderam o significado, né. Aí, ele dá uma, uma, assim, definição de, em três pontos, porque o museu, o que é um museu, uma definição de museu, segundo ele, os museus são feitos para, um, não para se visitar, mas para viver e sentir, é bonito, né. É, é, é a coleção que constitui a alma daquilo que será sentido, vivenciado, né. Então, realmente, o museu sem coleção não é um verdadeiro museu, né, mesmo que ele possa receber, eventualmente, coleções, exposições temporárias, coleções de outras instituições. Na ausência da coleção, não se trata de um museu, e sim de um local de exposição. Isso é interessante, porque, mesmo lá, o Mac, em Niterói, né, se vocês verem o Mac, o Mac, agora, ele está constituindo uma coleção. Mas, quando ele foi inaugurado, 15 anos atrás, ele não tinha absolutamente coleção nenhuma. A coleção que estava lá é a coleção do Saltamini, né, assim como o Man, depois do incêndio, ficou sem coleção, o Man tinha sua coleção própria. E, hoje em dia, o cerne da coleção do Man é a coleção Chateaubriand, né, embora ele tenha, o museu tenha se esmerado, assim, em fazer outra nova coleção, né. Bom, aqui, só para concluir, antes de passar as imagens, né, ele diz o seguinte, que foi uma, assim, uma coisa muito importante, porque o livro foi escrito quando ele estava sofrendo esse processo do governo turco. Ou seja, ele tinha uma trajetória ascendente, ele era uma espécie de herói nacional, ele tinha, muito novo ainda, né, recebido o prêmio Nobel, e, de repente, ele deu essa entrevista, que isso foi uma entrevista, onde ele reconheceu, o crime dele foi reconhecer a dívida turca em relação aos armênios, por causa do genocídio, de 100 anos atrás. Com isso, ele ficou, né, sendo perseguido e sofrendo o processo. E aí ele explica, o que me salvou foi a minha capacidade de escrever, não importa onde, mesmo sem conforto, porque eu não escrevo para me distrair, nem para relaxar, eu escrevo para me salvar, né. No ano passado, publiquei um livro de 600 páginas sobre a turquê, que é exatamente o Museu da Inocência, né, que eu escrevi antes, durante e durante o processo que eu sofri, né, e isso me ajudou a sobreviver, a resistir. Ele falou que foi o melhor antidepressivo que poderia existir, que eu encontrei, né. Então, vamos passar aqui uma para vocês verem, realmente... Como é incrível, né. Aqui, então, talvez é melhor... Dá para apagar aqui, pelo menos, melhor o contraste... Hã? Tá ali, ó, Rafael. Ah, e tem uma coisa que é interessante, é o seguinte. Lembra que o Malho, o Malho tem aquele conceito que eu acho, assim, realmente brilhante, do Museu Imaginário, né, porque esse livro nunca foi traduzido aqui, né, já foi? Não foi só em Portugal? Foi aqui também? Ah, eu achava que não. Mas, em suma, é um livro interessantíssimo, porque ele fala, justamente, sobre a questão de você poder... Que a internet, hoje em dia, possibilita isso muito, né, com o advento da fotografia, né, você tem acesso a toda a cultura mundial. O Malho falando isso ainda na década de 1940, né, do livro de 48. E você tem, então, por intermédio da fotografia, né, acesso aos templos mais longínquos, lá no Oriente, que era uma área que o Malho conhecia muito bem, no México, na África, você tem acesso à cultura todinha, naquele momento ele usa a fotografia, né, como esse elemento, que é um momento anterior à televisão. Depois da televisão, vocês veem que tem até um programa sobre museus, até muito interessante, né, hoje em dia, que passa... Eu acho que é naquele... Arte 1, né? É no Arte 1, não? Globo site, obrigado. Que é, você visita, é muito bom porque você consegue visitar um museu com uma narrativa que explica as coisas, mas, por intermédio dos sites do museu, você também pode fazer a visita de praticamente qualquer museu mais importante do mundo, né? E só que essa... Tem uma coisa que é, assim, fundamental nessa ideia do Malho, é que a fotografia também, ao mesmo tempo que ela reproduz o objeto, ela bota o objeto fora da história, ela descontextualiza, né? Então, ela representa aquilo, mas de uma maneira muito tênue, não é verdade? Ela não é o objeto em si, ela não permite, ela não tem volume, ela é bidimensional, né? Só tem altura e não tem profundidade, né? Altura e largura. Então, ela não tem cheiro, não tem proporção, não é? Então, tem vários impedimentos para a compreensão total do objeto. E já o caso dele já é totalmente diferente, porque ele constrói a partir do objeto. Então, vocês veem que é um museu muito interessante, que fica numa esquina, né? E que, com essa cor, ele rapidamente se tornou uma referência lá em Istambul. E aqui vocês veem a prova, tá vendo? Tem um postalzinho, um tipo de lembrança que você pode... Porque ele fala nas lojas de museu. A loja de museu, hoje em dia, é um elemento essencial dessa experiência, né? Experiência. Você compra a camisa do Picasso, né? Vai lá no CCBB, tem a exposição Picasso, sai com a camisa, com a tela do Picasso, e compra, eventualmente, um catálogo. Pode ser um peso de papel, pode ser um círculo de postal, um lapisinho, uma régua. Existe essa mística também, que são objetos até de coleção também, né? Por sua vez, são reproduções, mas também se tornaram objetos de coleção. E ali tem o carimbinho, tá vendo? Você vai lá, pôs, carimba e entra. Ou seja, o livro, ele passa realmente... Ele é o passaporte para o museu, né? E aqui você vê o próprio Pamuk, então você vê que é uma pessoa ainda nova, não tem 60 anos, né? E no museu, não é? E você percebe a numeração, tá vendo? 14, 15, 17. Então, todas essas... São 83 itens, e você percebe que, de fato, tem aqui uma estrutura, tá vendo? Onde você tem uma área central, porque isso impede de ter uma parede. Então, você, de fato, ele consegue fazer o plano original dele, de que em qualquer ponto, você pode perceber os outros pontos. que é... Isso é muito interessante, porque o museu, ele te dá... O museu, no caso, comparado ao livro. O museu, ele te dá essa imersão total. Você entra na história. O livro, qual é o problema do livro? Que é o mesmo problema do filme, de qualquer processo narrativo, do teatro, coisa... O capítulo 1, tá antes do 2, tá antes do 3, tá antes... Você pode até mudar, passar, pular partes. Mas, no teatro, você não tem essa possibilidade. Mas, pulando a parte, de qualquer maneira, você só tá em uma parte. Quando você tá lendo a 15, você não tá lendo simultaneamente a 7. E aqui, não. Isso seria, vamos dizer, nesse mundo da apreensão total, da imersão total nas sensações, seria uma limitação que, do livro, que não existe no museu. Aí, vocês veem que coisa incrível. Ele pega... Eu encarreguei... Minha mulher... Um detalhe pessoal aqui, mas tem que falar. Eu encarreguei dela ganhar na loteria, né? Porque eu não jogo na loteria, não tenho condição de ganhar. Então, eu falo assim, ganha aí na loteria, pra gente poder fazer umas coisas assim, né? Porque você fica... Você sai dali com vontade de fazer um museu desse, né? Um museu da vida cotidiana, né? Porque isso é muito interessante, porque ele conseguiu fazer exatamente uma arqueologia do presente, não é verdade? Porque o livro foi sendo escrito e o museu foi sendo montado ao mesmo tempo, e os objetos se relacionam com essa época. São objetos que ele ainda, se fosse aqui, por exemplo, você comprou um Todd, mudou a embalate de Todd dos anos 70 pra cá, mas o Todd ainda está aí, né? Você comprou um cigarro, Hollywood, vamos dizer aqui, né? O cigarro Hollywood ainda está aí. Então, é de fato um museu, assim, do tempo presente, né? E isso é muito interessante, porque teve um fotógrafo, que foi pioneiro, Maxime Ducan, um fotógrafo francês, que era também um escritor. E ele era muito amigo do Flaubert, tanto que ele vai com o Flaubert para o Egito, quando ele faz o Flaubert, faz a viagem junto com, na verdade, como acompanhante do Maxime Ducan, ele é que é o acompanhante, Flaubert, e o Maxime Ducan está fazendo um livro que, de fato, existe, que é um dos primeiros livros de fotografia da história, que se chama Egito, Núbia e Palestina. Você começa a ter aquela ideia da fotografia como uma janela para o mundo, que persiste até hoje, né? National Geographic, Discovery Channel, Globo Repórter, né? É trazer o mundo inacessível, ou perigoso, ou longínquo, para dentro de casa. E o Maxime Ducan, lá ele está fotografando, depois ele abandona. Ele é um dos cinco fotógrafos dessa mission heliographique, que eu falei, que começou a fotografar, e que, cujos trabalhos foram usados pelo Violet Le Duc, para aquela restauração, toda dos monumentos, que o Violet Le Duc é considerado, assim, né? O grande mestre da restauração, né? Embora, todo mundo saiba hoje em dia, que ele tomava certas liberdades interpretativas, né? Porque, valorizando a Idade Média, em Notre-Dame, ele vai lá, tira uma parte do couro, porque era muito nova, era do século XVII, mas era do século XVII, tinha um valor, né? Só que no século XIX, eles achavam que o século XVII era muito perto e sem graça, então ele tira e coloca no lugar uma coisa que é uma versão dele do que seria, porque você não tinha os exemplos, né? Não tinha a planta, do que seria o couro original, que é uma especulação completa, né? Uma base, claro, porque ele é uma pessoa preparada, mas é uma liberdade excessiva, né? Mas o Maxime Ducan, quando ele volta para a Europa, ele para de fotografar e ele vai escrever. E o que ele vai escrever? Ele tenta fazer com a escrita o que a fotografia faz normalmente, que é essa arqueologia do tempo presente. E ele faz um livro que, na verdade, tem muitos exemplares, muitos exemplares, não, muitos tomos, volumes, acho que para mais de 20 volumes, que é como se fosse a história da segunda metade do século XIX. É um projeto meio rocambolesco, meio de Borges, né? Daqueles personagens de Borges que aprender, o cartógrafo quer aprender o mundo inteiro, e aí vai ter que fazer um mapa do tamanho do mundo, né? Porque para você contar a história no tempo presente, é impossível. A fotografia, a qualidade dela, é o resumo, a síntese, né? E vocês veem como tem a presença da fotografia. Olha o sapato da Fussum ali, né? Aqui, vocês veem melhor. E tem essa mescla, por causa dessa riqueza cultural da Turquia, existe uma mescla muito grande, e ele relata isso no livro, de objetos de influência europeia ou americana, e dos objetos ainda com características completamente orientais ou até asiáticas, né? Porque ele é a passagem, né? E recebe coisas do mundo inteiro. Então, ele fala, por exemplo, que ele vai atrás, o cartão postal, que era uma coisa muito comum naquele tempo, todo mundo tinha, do Hotel Hilton. É um Hotel Hilton mesmo. Ele dá os nomes todos precisos das coisas. Então, existia um Hotel Hilton, Istambul, talvez deve existir até hoje, né? Que era onde a burguesia, na década de 70, se casava, porque era um hotel mais luxuoso da cidade, e, ao mesmo tempo, cosmopolita. Então, você dava... A festa se passa, a festa de noivado se passa nesse hotel. E aí, depois, ele sai atrás de um postal e ele vai contando como ele vai. você fica vendo esse pessoal na Praça 15, que se instala. Bom, agora, a feria da Praça 15 está descaracterizada, né? Mas, você tem uma área mais nobre e tem uma área bem pobrinha, né? Que fica, geralmente, do lado esquerdo aqui, quando tem uma passarela. Esse pessoal, na hora que eu saio do trabalho, assim, estou indo para casa por volta de 8 horas da noite, eles já estão se instalando ali. E eles ficam até o sábado, eles dormem ali mesmo. são pessoas que catam fotos. Até no Fotorri, do ano passado, teve uma exposição incrível, que foi um professor americano de fotografia e comprou uma série toda lá de um sujeito que tinha pego no lixo em Copacabana. Mas ele vai, descreve o mesmo ambiente, conseguiu as fotos, conseguiu os jornais de época, ele vai naqueles cebos, vai naqueles brechóis, bem, bem ruinsinhos, onde praticamente o sujeito não quer te vender. Ele fala, eu quero esse livro. Ele, não, não, mas eu só tenho esse, e você fica meio que tendo que lutar com ele para conseguir a peça. Olha aí, essa foi aquela usada, você vê, carrinho, relógio, vidro de perfume, e se você já for fazer uma arqueologia, para vocês verem como eu sou antigo, no meu tempo, o contrabandista comprava, porque tinha essa figura do contrabandista que vinha a domicílio, cada um tinha seu contrabandista de estimação, o contrabandista de confiança, já viu, tem esse lance contrabandista de confiança, você pode, mas o camarada é um criminoso, vamos dizer assim, entre aspas, mas é um criminoso de confiança. Então, você vendia calça ali, nem tem mais calça ali, praticamente é difícil de encontrar, camisa Lacoste, perfume Lancaster, que vinha da Argentina, e um bronzeador chamado Raíto de Sol, lembra do Raíto de Sol? Então, eu sou desse tempo, e ele também, ele vai juntando, é mais ou menos a mesma geração, e ele vai indo lá atrás, olha o vestido da Fusson, e na história vocês vão ter a coisa do vestido, porque entra aquela, lembra daquela coisa que eu falei do bairro, da segregação social, tudo isso, você tem uma diferença, que é entre você comprar um vestido, uma boutique, que você fazia um vestido, você fazer, geralmente fazia o vestido, a não ser que fosse um costureiro famoso, para um casamento, uma coisa assim, quem fazia o vestido era quem não tinha dinheiro para comprar na boutique, e tinha boas costureiras, e antigamente você ia às festas, você tinha que ir com uma roupa nova, a cada vez, então as meninas tinham, lembra uma época de veludo molhado, aí você tinha veludo molhado, verde, amarelo, de tudo quanto é coisa, porque você não podia variar, era uma tirania terrível, eu tenho muito pena das mulheres, às vezes, porque o homem pode ser mal vestido, hoje em dia ele bota uma bermuda cargo, um tênis, e uma camiseta, e é até engraçado, porque a mulher às vezes vai toda bem vestida, e o homem vai assim no fim de semana, aí parece que é como se fosse assim, a mãe levando, é o marido, mas ele está vestido meio infantilmente, parece que é um menino meio problemático, um crianção, que ela está levando para passear, porque ela está de escarpanta, belíssima, com o seu pretinho básico, e o cara está meio... Então, aqui tem a história, a história da roupa, é a história do conflito de classe, também, olha aqui, não repitam esse encarço, que eu não sei quem é que fumou isso tudo, isso é que eu gostaria de ir lá, e gostaria de conhecer, e perguntar, como é que foi? Eu suspeito, vocês veem que tem uma série de marcas de batom, e como ele foi casado, em segundas núpcias, vai ver que a primeira mulher ajudou, e morreu de câncer, no processo, foi fumando, fumando tanto, mas foi por uma boa causa, porque, olha aí, incrível, tem as anotações, tem as anotações direitinhas, olha aqui, para vocês verem, a dimensão do, do paredão, e essa foto está estranha, porque você me entra com as mãos, assim, para trás, ela já tem um, a foto em si, já tem uma certa estranha, aqui o quarto, aí você vê, o tipo de mala, que você encontrava, muito aqui, o velocípede tem vários modelos, esse modelo até meio americano, mas as cadeiras, se parece, são cadeiras meio universais, essas cadeiras que, até hoje, você encontra em certos restaurantes, na Europa, e aqui mesmo, então, você tem, quando você vai visitando o museu, é uma síntese realmente dessa característica multicultural da Turquia, não é? Porque ela recebe justamente tudo, o mundo inteiro está sintetizado ali, não é? E ele faz, é muito interessante, porque todos vocês conhecem o trabalho da Rosângela Renó, que trabalha muito com essa questão de arquivo, ela não faz fotografia, às vezes até faz, mas dentro de um propósito específico, mas, de um modo geral, ela trabalha com imagens já realizadas, pode ser no Carandiru, arquivo de identificação de criminosos, no momento que eles são, que eles entram na penitenciária, pode ser no caso do roubo da Biblioteca Nacional, das fotografias, que ela trabalha com o que ficou, porque as imagens foram arrancadas, então, que são os vestígios do roubo, que é uma espécie de arqueologia também do presente, a gente está vivendo essa questão agora com o Estado Islâmico, a gente valoriza tanto essas pedras, que para eles não são nada, e eles destroem justamente como um ato político, que é de incomodar por um lado, existe um duplo pensamento, incomodar por um lado, porque eles dizem, se morre um de nós, ninguém liga, se um Buda de pedra vai pelos ares, todo mundo se comove, então eles acham isso injusto. O problema é que só tinha três Budas de Baimã, e nós, humanos, somos sete bilhões, então é mais fácil substituir, mas não vamos entrar nessa questão. Mas o fato também existe um comércio por trás, porque eles vendem as obras para subvencionar a própria compra de armas. Então, existe um comércio no mercado negro, estourou o templo, mas certos elementos foram encaminhados para a Inglaterra, para a Amsterdã, para os Estados Unidos, para a Rússia, para a China. E aí, ele faz uma montagem semelhante à da Rosângela Renault, ou também do Christian Boltanski, o francês, que trabalha com isso. Vamos falar Boltanski, o Boltanski tem vários trabalhos nessa linha, inclusive com fotografia antiga, e uns muito interessantes, em que ele reproduz a infância dele, mas ele, velho, de 60 anos, brincando de esconder, ele reproduzindo os gestos da infância na fotografia. Mas ele teve uma exposição, que aconteceu em Paris nos anos 70, que foi fantástica, e que vai muito nesse sentido aqui, que, traduzindo, se chamava assim, Tudo o que eu sei a respeito de uma senhora que eu não conheci e que já faleceu. Ou seja, ele foi na casa de uma senhora, com o sentimento da família, pegou, elegeu uma série de objetos para descrever a vida da senhora. Uma garrafa que tinha, uma garrafa térmica, um vestido, um sutiã, um sapato. Só que ele não fotografou isso. Ele botou em umas bases de papelão, como se fosse uma tampinha de uma caixa de papelão, onde ele expôs esses objetos, que era esse mesmo pensamento, que norteia o trabalho da Rosagem, e que norteia esse museu, que, na verdade, ele é uma superinstalação. todo museu é uma única instalação. O sapato, você lembra antigamente, eu cheguei a pegar isso, o sapato de duas cores. Também peguei coisa pior, que você tinha que se vestir de marinheiro. Não sei por que menino se vestia de marinheiro. Lembra disso? Era igual o pato Donald. A única identificação que eu tinha era com o pato Donald, que tinha aquela roupinha também semelhante, só que a dele era azul, a minha era branca com frisozinho azul. E minha avó, que Deus a tenha, queria que eu, acho que levada por esse delírio de marinheiro, ela queria que eu fizesse a escola naval. Olha só. Já pensou? Bom, mas em suma, ela me imaginava lá recebendo a espadinha toda de branco, muito elegante, mas eu não dei essa alegria a ela. Estou com esse carma negativo. Vou ficar para a próxima. Bom, mas esse sapatinho usado. Essa é aquela que foi até usada, que tem aqui um detalhe, e aqui o todo, que você vê melhor a instalação. Está vendo? Ele agencia. Aqui é uma verdadeira natureza morta, que ele cria. Parece uma coisa, até meio daquelas pinturas holandesas do passado, as xícaras e relógio, ali as fotografias dos locais, como ele diz, locais onde eles iam passear. Então, então, não é necessariamente a foto que eles fizeram, mas é a foto que mostra o local. Essa é incrível, lembra muito o trabalho do Cornell, o Joseph Cornell, aquele americano que faz justamente as caixinhas. E aqui tem também a Janete Musate, que também faz caixinhas. Caixinhas é muito bonito, sempre dá uma coisa assim, fascinante pelas combinações. É uma edição de imagens, só que, como você editaria mais com o filme ou com o livro de fotografia, só que os objetos são tridimensionais. Aí vocês veem o número, está vendo? 28, 340, né? Cada um se relaciona, tem tamanhos diferentes, e a cor, os capítulos também tem peso diferente. Olha aquelas coisas, tipo Jetsons, lembra aquelas pistolas? Dos Jetsons. Carrinho, relógio, a chave. E aqui, terminando, olha o que aconteceu, que engraçado. Eu comprei esse livro, a circunstância foi o seguinte, eu tinha ido em Paris, a pedido da viúva, do Alessio de Andrade, que estava preparando uma exposição que foi apresentada aqui nos Correios, no âmbito do Fotorri, acabou desse último Fotorri, porque o Alessio, do Fotorri, esse ano teve a temática, obviamente, do Rio de Janeiro, por causa dos 450 anos, e aí o Alessio foi o primeiro fotógrafo carioca a entrar na Magno, antes do Miguel Rio Branco, antes do Sebastião Salgado, mas era uma pessoa que estava esquecida aqui, porque ele saiu daqui em 1964, e só recentemente, alguns anos atrás, uns três anos, é que ele começou a voltar, embora tenha tido uma exposição da Funarte no meio do caminho, quando ele era vivo ainda, em 79, mas que não teve muito impacto, ele começou a voltar, sendo justamente por causa da Patrícia Milcomer, a mulher dele, que fez as exposições lá no Moreira Salles, sobre o livro, sobre Paris, o livro que ele fez junto com o Julio Cortázar, sobre Paris, e depois fez a exposição, também, o material dele, se vocês quiserem dar um Google, ele tem um site, que é mantido pela Patrícia, e tem o material que está no Moreira Salles, também, que editou o Louvre e seus visitantes, que foi apresentado aqui no Belas Artes. Então, estava lá, foi para isso que eu fui fazer. Aí, por isso que o livro fui descobrir em francês. E aí, lá na Roco, trabalha uma menina chamada Manon Bourjard, que é francesa, casada com um paulista, então, por isso que ela acabou aqui no Brasil. e aí ela ia com a família fazer um passeio em Istambul, com o pai, com a mãe, irmã menor, aquela coisa toda. Aí eu falei, poxa, você precisa ver isso aqui, então, olha que coisa incrível, emprestei o livro. Aí, mandei. Aí, eles levaram lá e ela me mandou um postal de lá, está vendo? Que ela comprou um postal, está no museu, mandou lá para casa, fez uma arte, o museu, assim como a viagem, maravilhosa, merci, Manon. E a irmã, está vendo ali, a Lina, ela escreveu, porque a irmã é menor também, de um novo casamento. Aí, eu boto assim, hello, guru, porque a Manon me chamava de guru pela dica, né? Aí, eu achei interessantíssimo isso, pelo seguinte, porque, na verdade, foi a forma que eu fui inserido nessa narrativa, né? De uma maneira, assim, periférica, mas, ao mesmo tempo, verdadeira, porque o postal, vocês veem que o selo é francês, já foi postado na França, mas o postal foi comprado dentro do museu. Então, na verdade, o museu, eu levei um visitante, que o visitante trouxe uma lembrança. Então, tem uma circularidade interessante aí, né? e que eu acho que é incrível exatamente isso. Esse museu, ele é mágico, né? Ele é mágico. Diante disso, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa queira falar... Não. E aí, beleza? E aí, eu acho que Obrigada. 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 Bom, eu atribuo ao poder da criação literária, porque o que acontece é o seguinte, esses objetos pertenceram a uma pessoa assim, a Fussum. Tem um pequeno detalhe que ela é imaginária, mas tirando isso, é tudo dela, é dela e do queimar o bem, né? Então, ela toma vida e isso é muito interessante, porque você vê o seguinte, o Bansky, o grande grafiteiro, acabou de, podem dar um Google, o Google é a salvação, né? Porque você vai lá e verifica se está certo ou está errado. Ele criou uma, é, Desmalande, que é o Desmeilande, mas ele botou Desmalande. Desmei é uma coisa ruim, né? Tem mil conotações, todas ruins, mas seria uma terra desolada, vamos dizer assim. Ele acabou de criar isso agora, que é um espaço que ele acha que os museus são tediosos e ele cria uma espécie de Disneylândia, anti-Disneylândia, tudo com carros de polícia, é um lugar sinistro, vampiros e coisas assim. Isso foi agora, está sendo anunciado essa semana. Mas, é, você volta na Disneylândia, é, oficial, né? Você vai lá, vamos supor que nós, é, acabe, acabe o mundo, né? E acontece alguma coisa, e aí vem os extraterrestres fazer essa arqueologia, né? E eles vão, tudo que você não sabe que era um museu, você botava assim antigamente, objeto de culto, lembra? Você sabia o que era, botava assim, objeto de culto. Aí, agora, vai um pessoal lá e fala assim, não, isso é uma pilha que foi feita no passado, não sei o quê, porque foi um engenheiro que tinha a percepção de que aquilo era uma pilha, tudo isso. Mas, você vê entidades, né? A serpente de plumas, os mais, tudo isso. E você vai chegar na Disneylândia, na Disney World, e você vai ver que aquele país ali, os Estados Unidos da América, eles tinham um culto para personagens, que era a cosmogonia dele, era o Mickey, o Pato Donald, não é verdade? O Homem-Aranha também, o Super-Homem, todos esses são a religião do capitalismo americano, né? Porque você vai ver tantos bonecos, você tem até bonecos em casa, você veste a roupa do Homem-Aranha para você se tornar o Homem-Aranha, que é um processo também, assim, de você, é uma coisa meio totêmica, né? Você pega a camisa escrito Neymar e a criança, ela encarna, ela vai irradiando, né? Neymar pegou a bola, é ele mesmo, né? Que está avançando e falou, pegou a bola, abriu, um passou, gol, Neymar, e ele sai assim. Isso aconteceu com o Pelé, com o Maradona, com tudo isso. Então, todo o nosso imaginário sempre teve essa coisa de um pensamento mágico, que a gente atribui só àquelas culturas que no passado eram qualificadas de primitivas, né? Mas agora é politicamente incorreto dizer isso, mesmo porque, de fato, sob o ponto de vista moral, eram, às vezes, mais, assim, desenvolvidos do que a gente, né? Embora pudesse ter uma pobreza de meios materiais, né? E aí você vai ver como é que não existe o Homem-Aranha. Se você tem vários filmes, se você tem há 40 anos, o super-homem há 50 anos, o pato-dono de um Mickey, tudo isso existe. Por que você chega para uma criança e você fala assim, desenhe um Mickey aí? Ele vai dizer, ah, vai fazer três rodinhas assim e já está o Mickey ali, né? Você já tem, você até já sublima, você já introjetou o Mickey, né? Então, isso é uma coisa interessante. Poder de personagens imaginários que ultrapassaram, o autismo já morreu há tanto tempo, né? Eles ultrapassaram o próprio criador e adquiriram vida própria. E aqui no museu, eu vejo isso também. Eles, embora seja uma coisa, assim, intelectualmente muito mais sofisticada, né? Porque ele criou um universo, assim, tão denso, tão bem amarrado, que ele conseguiu ilustrar visualmente esse universo, né? Mas o público se reconheceu, eu acho, por um lado, pelo fato de ser uma coisa moderna, né? O material que está lá, bom, esse relógio aqui é do vovô, né? Como a gente chama o relógio do vovô. Mas ele, o croissant ainda existe, você pode tomar esse brinquedinho, tipo Jetson, você já brincou com isso antes, ou tem um semelhante agora, né? Então, são coisas que são do cotidiano e que você não atribuía importância. E quando você vê ali, você enxerga com outros olhos, né? Porque o museu também é isso, né? Você pega um monte de caquinho lá no Egito, né? Lá em Marajó também. E você expõe cacos, você expõe coisas quebradas, velharias, né? Que para a pessoa que não entende a mística do museu, ele acha que é um monte de velharia, um monte de coisa sem graça, quebrada e tudo. Mas para você, não. Você tem uma leitura maior, porque eles falam assim, isso é um testemunho de que há 10 mil anos já existiu uma ocupação humana, inteligente, né? Por sinal, aqui no Brasil, possivelmente, tem sempre aquelas polêmicas, mas talvez seja o lugar de ocupação humana mais antiga nas Américas, né? Os estudos, mais ou menos, levam nessa direção, lá para cima. No Piauí, sobretudo, mas também na Amazônia, Marajó, essas regiões ainda que ainda carecem de estudo. Então, a gente olha um pratinho assim, quem está preparado para ver o museu, você vê a Grécia inteira por trás desse pratinho, né? E o museu é mais ou menos isso que acontece. Porque você vê ali o cigarro, aí você lembra a sua própria... Tem que lembrar que é uma história de amor. E todo mundo teve uma história de amor, ou então está querendo ter nos próximos 15 minutos, né? Porque seria a essência da existência, né? E aí eu acho que isso tem essa... Ele consegue... A proeza dele é dele injetar um caráter, assim, fetichista em objetos que vieram de destinações variadas, que ele atribui um pertencimento a dois personagens, principalmente, né? E, além disso, ele consegue você chegar por intermédio do objeto, sobretudo do cigarro, a cada mais do cigarro, eu acho muito poderosa. Você vê aqui toda a aflição, né? Do chamou, não ligou, não tinha... É uma época pré-celular, né? Os impedimentos, o tio, tudo se dava... É uma paixão que acontece de um modo, assim, intenso, mas depois ela é negada e o cigarro seria um sinal dessa aflição, né? Dessa aflição que não tem uma saída boa, no final das contas, né? Eu acho que o museu, ele conseguiu criar realmente um museu real de personagens imaginários. Eu acho que isso é a grande diferença dele, né? O museu de cera, de um modo geral, de Madame Tussauds e outros similares, né? Ele mistura justamente o Sherlock Holmes com o Brad Pitt, com o Príncipe Charles. Então, ele já trabalha um pouco nessa linha, né? Porque ele vai de um lado para o outro. Eu acho que os museus casas, eles têm essa característica, porque o museu casa, ele tem várias categorias, né? Eu tenho o museu casa de personalidade, como aqui do Rui Barbosa, o de colecionadores. E o museu casa de escritor tem essa característica de a gente confundir o escritor com os personagens. Não tem jeito, né? E tem alguém que fala assim, nada aproxima mais um escritor do que a sua própria casa. Então, as pessoas ficam encantadas de visitar a casa daquele escritor, mas, na verdade, ela tem paixão pelo escritor, mas também pelos personagens. Eu sei porque eu vivi uma experiência, sou apaixonada pela Jane Olsen, escreveu aquela grande escritora inglesa, né? E aí, quando eu cheguei na casa dela, foi uma emoção louca de ver a mesinha onde ela escrevia lá com a pena. Não sei se aquilo é... Fiquei um pouco na dúvida. Mas foi uma emoção que eu tive que me conter para não dar vexame. E, no entanto, quando eu andava pela casa, eu não via só a Jane Olsen. Eu vi os personagens também. É uma confusão. Quando eu via a paisagem em torno que ela descreve nos seus romances, que era o mesmo da casa dela, a experiência que ela tinha. Então, o museu casa de escritor, dificilmente você... Quando você ama o escritor, você ama os romances, os personagens. Então, isso é uma característica do museu casa de escritor, se a gente confundir o personagem para... Quando você está ali, o personagem está ali presente, você ama. Ele está ali muito. É muito forte a presença do personagem. Como se ele fosse mesmo de verdade. Então, isso diz. Com certeza. E o interessante nesse caso é que não é a casa do escritor, é a do personagem. Então, é o próprio... Ele consegue... Ele se anula. Não tem nada dele. Ele não tem nenhum retrato dele. É o retrato... Aquele passeio, o cigarro, tudo. É do Kemal e da Fussum. Não entra o Rampamu aqui na história. Ele se anula por trás dos personagens. Isso é muito forte. É muito interessante. É uma coisa que realmente... Temos que ir lá. Ele consegue uma... Uma excursão, né? Pedir para o Dr. Rui mandar a gente lá. Mais alguma questão? Então, eu... Acho que posso encerrar, né? Pedro, eu agradeço imensamente a sua presença aqui no Memória e Informação. É sempre um prazer conversar com você. Enfim, ainda mais quando o tema é o Museu da Inocência, que, de fato, é um museu muito mágico. Embora a gente não conheça fisicamente, mas eu já consigo imaginar como é que vai ser o dia que eu estiver lá. E eu lembro que a cada 15 dias a gente tem o Memória e Informação. Vocês podem entrar na nossa página, que tem lá todos os dados sobre os próximos palestrantes. Obrigada. E a gente tem um lanchinho ali fora para a gente poder continuar essa conversa com o Pedro. Obrigada, Pedro. Obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Aí a gente fica no meu avião, né? Então, eu recebo isso, mas... E curiosamente... E eu... E você... Fala pra namorada, fala pra diretora... E o caminho tranquilo, então...